Na decisão do primeiro turno da categoria juvenil masculino, a Assembleia Paraense não encontrou a menor dificuldade para bater o ideal. Aproveitando bem as jogadas pelas pontas, os donos da casa fizeram logo 1x0 nesta bola de Mateus, 25x16. A perda do set parece ter desnorteado a equipe do ideal, que na sequência não conseguiu impor o seu ritmo e foi derrotada novamente, 25x13. No terceiro set, a história se repetiu. A Assembleia Paraense chegou a abrir 6x0. Vantagem que levou até o fim, com o Mateus explorando o bloqueio, fazendo 25x19 e dando o título do primeiro turno à Assembleia Paraense. 3x7x0 em pouco mais de uma hora de partida. Nós entramos com um ritmo de jogo forte, achando que eles também acabou dando certo para o nosso lado. A gente premeu o ritmo, a gente premeu o ritmo certo e acabou dando continuidade. Espero que eles continuem crescendo até o final do campeonato. A Assembleia mereceu, dominou o jogo do começo ao fim, não deixou o meu time jogar e o meu time muito apático. Paciência. As competições do judô sempre registram um público seleto. Público que viu a federação se modernizando. Agora o placar é digital. Viu também o judoca Geoge Filho garantir sua vaga para o brasileiro regional neste combate. Geoge embarcará para a competição, respaldado com o título sul-americano ano passado. Porém, no brasileiro, o paraense teve que se contentar com o vice-campeonato. Se eu tivesse sido campeão, eu teria ido para o pano-americano. Mas já que eu fui vice-campeão, aí eu fui para o sul-americano. Sim, vai aumentar mais a responsabilidade, porque o pessoal vai esperar muito mais de mim. Olha, o menino foi campeão também que ano passado. Agora, bora ver se ele vai repetir o feito em 2011. Cássia na atividade também está garantida. E no regional vai buscar o bicampeonato em duas categorias. No juvenil e no júnior. Já vou com um pouco mais de experiência e cuidados a mais também, já que subiram novas pessoas, já que subiram novas atletas no sub-17. Participaram da seletiva 21 associações com 362 atletas. Para o Pará serão 100 vagas para o regional brasileiro. Regional que será de 1º a 3 de abril no Piauí. Surpreendemos com a quantidade de atletas inscritos e a participação de várias associações, inclusive do interior do estado. e a participação de várias associações com 362 atletas. E aí A matter de situação de várias associações